Em todo o Espírito Santo, são 80 agências dos Correios, uma instituição que possui 1.800 trabalhadores. 400 deles lidam diretamente com o atendimento. Estão na linha de maior risco. Isso porque o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios denuncia. Só em 2018, 32 agências foram assaltadas no Estado. Assaltos à mão armada. Na manhã de ontem, nesta agência no bairro Rosário de Fátima na Serra, três criminosos renderam funcionários e clientes. Um quarto bandido aguardava do lado de fora e deu fuga. Os criminosos levaram dinheiro. No momento mais complicado, a gente pediu auxílio a alguns órgãos, o Ministério Público do Trabalho. Chegamos a dialogar com a polícia, como aconteceu no caso da Serra, onde a epidemia de assalto foi maior. Mas sem grandes resultados. E ficou provado que no pouco onde a gente conseguiu atuar, avançar, nós tivemos uma queda drástica da questão de assalto. Onde não foi tomada nenhuma providência, eles continuam correndo. A maioria das agências dos Correios não possui segurança patrimonial. É o que afirma o Sindicato dos Trabalhadores da instituição. Essa tensão a todo momento tem afetado a saúde dos trabalhadores. Mais de 200 estão em tratamento psicológico. Nós temos um altíssimo número de trabalhadores afastados. Chegamos ao ápice de mais de 200 casos de pessoas fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico. A gente teve o último plano de emissão voluntária, que o fator motivacional de uma grande parcela dos trabalhadores não foi a proposta em si de saída. Mas foi a oportunidade de finalmente abandonar o posto de trabalho. Tem alguns trabalhadores que a gente tem algum contato, que mesmo afastados, eles estão hoje com sequela que prejudicam a sua qualidade de vida, mesmo não estando mais dentro do Correio. Pessoas que desenvolveram a síndrome do pânico e assim por diante. Ainda este ano, 18 agências foram arrombadas. 28 veículos que transportam cargas dos Correios foram assaltados. Até a ocorrência de assalto a carteiro de rua foi registrada. Os Correios ainda fazem serviço de banco postal, o que seria um atrativo para criminosos. Só que o sindicato acredita que mesmo com a extinção do serviço, a insegurança vai continuar assombrando a vida dos trabalhadores. Nós acreditamos que com a ausência do banco postal, isso também não cessa a questão de ocorrência. Qualquer estabelecimento que tem manuseio de valores, por menor que seja, se não tem segurança, acaba sendo chamativo para a criminalidade. E aí E aí